Mais um comerciante assassinado, Jefferson Nascimento Sobrinho, dono de um depósito de bebidas no Jardim Campo Verde, região da Seasa. Segundo informações de familiares, foi abortado por três homens dentro do estabelecimento. Esses três homens, misteriosamente, cobraram um pagamento de 10 mil reais. Ele fez o pagamento e por volta das 19 horas, ele foi sequestrado. Antes de ser levado, a comunidade ouviu disparos na região. E hoje, o corpo dele apareceu aqui onde nós estamos, na Rua Ipitanga, numa localidade aqui de Simões Filho, completamente deserta, ponto de desova. Comerciantes estão tendo que colaborar financeiramente com esse grupo. A família diz que uma queixa será dada na Corregedoria da Polícia Militar. E a equipe do Benilson acompanha tudo. Na 22ª Companhia, Simões Filho já está no local. O corpo está dentro da vala. Ele foi trazido aqui no período da madrugada e abandonado. Posso adiantar que ele está, inclusive, algemado. Algemaram a vítima e executaram. Não sabemos se já trouxeram ele morto ou balearam lá e terminaram de executá-lo aqui. Agora, o Departamento de Homicídios está deslocando, assim como Perícia e Rabecão, para a remoção de Jefferson, que durante oito anos trabalhou no Exército. E agora, acaba sendo morto de forma covarde.